Vejam aí, logo na chegada do arco da orla, a gente já vê a concentração de muitos pombos, tá? Isso aqui tá quase toda a região da orla. Vamos agora na área da praia pra verificar se lá também está sim. Vejam aí, a quantidade de pombos é arregoada, isso é na parte, logo na chegada da orla. Já cheguei aqui, logo na orla, vejam aí a quantidade de pombos, que é a nossa região da pomba, que é a nossa região da pomba, assim, cheia de pombos. Essa região é todo mesmo, que é a nossa região. Vejam ali na área da praia, tem um outro pomba aí. Olha pra isso. Isso tá causando um problema de saúde pública. Isso aí tá passando pra área da praia. Toda a praia tá infestada de pombos. Vamos. Tchumai. Mas aqui, é. Tchumai. É toda a região da praia. Você vai caminhando e ela tá sendo povoada por pontos. Eles defecam aqui. Tchumai, tô contado. Vejam aí, de forma desordenada. Os pombos se alimentando, se multiplicando aqui na região da orla. Vejam aí, na chegada já, da parte dos lagos da orla. Já a chegada. Vejam só a quantidade de pombos que tem aqui. Vejam aí. Essa região já tá sendo infestada em pombos. Infestada em pombos. Infestada em pombos. Infestada em pombos. Diga aí. Seja que tem pombos. Os pombos estão aqui. É que eles ficam cósmicos do lixeiro. Ficam cósmicos do lixeiro. Se alimentando e se multiplicando. Todos sabem que o lixo tem bactérias, né? Tudo que é de mim tá no lixo. E eles se alimentam exatamente desses tonéis aqui. Ficam aqui nessa região. Tem momentos aqui que tem mais pombos do que asfalto. Depende do horário. Tô aqui logo cedo. Pra flagrar essa quantidade de pombos aqui. Mas agora eu tô indo pro mercado. Vamos ver lá no mercado. Central de Aracaju como é que tá a situação. Centro da cidade. Duas da tarde. Aqui em frente ao antigo Palácio do Governo. Tá aí. Cheio de pombos aqui. Cheio de pombos. Pombos. Pra dar e vender a carnela. Cheio de pombos. Vejam aí. Esse é o cenário de Aracaju. Infestação de pombos. Bom, estou aqui no mercado central de Aracaju. Um local que tem grande quantidade de alimentos e fluxo de pessoas. E aqui é o retrato fiel do que a gente vem levantando. É o crescimento desordenado de aves e pombos que causam problema de saúde ao ser humano. Agravado aqui pelo, como eu falei, fluxo de pessoas e alimentos. Então esses pombos causam problema pra família, pras pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Os órgãos de controle tem que tomar providência. Veja a quantidade de pombos aqui. Aqui está uma situação extremamente gravíssima. Então fica aí o alerta. Veja a quantidade de aves nessa região do mercado. Imagine aqui. Quanta doença está sendo proliferada aqui pra nós seres humanos. Veja a quantidade. A criptococose é uma infecção transmitida por um fungo que fica nas fezes dos pombos. Este infectologista explica que a doença pode deixar sequelas e até levar à morte. A doença inicialmente pode ter uma forma pulmonar, um quadro de infecção pulmonar, que depois se dissemina pro sistema nervoso central. A minha ingite causada por esse mundo é grave, sem dúvidas. A letalidade dessa doença, quer dizer, as pessoas que adoecem morrem, é elevada. Olha pra isso aqui. Isso aqui é grave. Muito animal com uma região pequena como essa do mercado. Olha isso aí. Olha pra isso aí. Olha isso aí. Então fica aí a prova cabal do que a gente está falando. A orla, as praias, o arco da orla, o lado da orla e agora o mercado central do Aracaju. Vejam que nesse local tem alimentos. Olha lá. Tem alimentos. E agora tem milhares de pombos aqui. A criptococose é uma das principais delas, sendo a responsável por cerca de 3.400 mortes por ano apenas na América Latina, segundo o pastor do Instituto Oswaldo Cruz. Dependendo da região do cérebro atingido pela doença, diminui a consciência, provoca promoções, cegueira e saudades. Veja que tem mais pombos que calçada. Está aí o nosso alerta, nossa observação. Queremos, dos órgãos competentes, as providências. Pode parecer bonito, encantador, dar comida a eles é um ato de compaixão, bonito, gesto lindo, mas por trás disso pode custar a vida de alguém, principalmente de crianças, idosos. E os alimentos aqui estão sendo, quer queira, quer não, colocados em risco devido à quantidade de pombos nessa região do mercado. Ok, gente? Um abraço.